Olá pessoal, hoje estamos aqui com um novo quadro aqui no canal que se chama Desafio da Garrafa Misteriosa Quem criou esse desafio foi a Dona Thalita com essa mente brilhante E como que funciona a Thalita? Então gente, aqui nós temos 12 garrafinhas, nós vamos tirar junkie E quem ganhar começa escolhendo uma garrafinha Então a gente vai pegar, vai abrir e ver o que está escrito na cartinha Detalhe que todas elas tem uma cartinha misteriosa, gente Ou seja, vai ser na sorte, pode ser que uma pessoa se dê bem, pode ser que se dê mal Então bora começar? Bora lá, gente Só chegou o dia que foi Ah, eu começo Eu posso escolher? Pode escolher Deus do céu Boa sorte Eu vou pegar o número 8 O número 8 Porque é do meu aniversário, né? 18, aí tem o 8 É Ai meu Deus, será que tem? Olha a cartinha A Thalita fez com um capricho, gente Que já merece muito Deu trabalho O like esse vídeo Deixa o like Vamos abrir e... Tcharam Ops Passe para o seu amigo 50 reais Como assim? Tipo, eu ganhei 50 reais E vai ter que passar pra mim Muito obrigada, mãe Detalhe que todos os prêmios estão nessa cestinha bonitinha Só dois que não couberam aqui dentro Então tá aqui do ladinho Então quer dizer que eu ganhei 50? Sim E vai pra você? Não, me dá Nossa, gente Gente, eu comecei muito bem Muito obrigada Não gostei dessa garrafa não, hein? Muito azar Gente, minha vez agora Eu vou escolher O número 7 Porque é o mês do meu aniversário E sério, gente Eu não sei o que tem dentro disso aqui Porque eu fiz as cartinhas Fechei Misturei tudo e fui colocando Então assim Nossa, eu comecei com muito azar esse desafio Nada, olha Então eu vou abrir Será que tem? Tchadã 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 Ah, não Não é possível Eu não acredito Yay, você ganhou r$150,00 O que é isso? Ah, injusto, Tó É garrafa milhana É R$150,00 Calma Olha isso Gente, nem comecei Adorei Eu ganhei 50 e perdi E ela ganhou, ah não, 150 Tô muito chateada Já deixa seu like aí se você tá gostando desse desafio Minha vez novamente E eu estou chateada porque até esse instante O que eu ganhei? Nada Um belo e um grande Nada Ai, contra mim da câmera Bom, vamos lá gente Que número eu escolho Ai eu vou escolher essa pink aqui, bonitinha Número 12 Tá bom, olha Que vem uma coisa boa, pelo amor de Deus Tomara né gente Essas garrafinhas são tão fofinhas Parece aquelas garrafinhas que a pessoa faz uma carta E joga no mar Não sei se alguém faz isso, mas parece ser bem legal O que? Ops 50 centavos Ah não gente, você tá de brincadeira Tem 50 centavos aqui nessa cesta? Ah gente, fala sério né Vamos fazer uma comparação aqui porque eu tô muito feliz de estar ganhando esse desse Deixa Olha, 200 e eu tenho 50 centavos O que? Legal né Gente, vamos lá então Vou escolher uma garrafinha aqui Eu acho que eu vou pegar essa azulzinha Porque a cor dela é muito fofa, a cor de céu né Então vamos lá Ai por favor que seja coisa boa né Vamos manter a sorte aqui por favor É impossível que ela vai ter tanta sorte assim Ops, 2 pontos adentro Sendo que, olha Mas você pode escolher aí Então tá Linguagem ácida Vai me dar um mais ácido né Obrigada E esse aqui gente, dentada dente Ah, foi falar sério Ah, eu não acho ruim Não é gente Não, mas esse detalhe ardente é ardente Ai graças a Deus, pelo menos isso eu não peguei gente Sendo que, esse desafio da Thalita tá dando muito bem pra ela Muito mal pra mim gente Minha vez Ainda temos muitas garrafas aqui Eu tenho apenas 50 centavos Então eu não vou pegar mais a Pink Porque não foi muito boa Deixa eu ver, eu acho que eu vou pegar A transparente Número 10 Não, aliás é 11 Eu tô... Ah, tá, pegou a 11 Meu Deus do céu 12, 11 agora hein Ai, vamos lá Aqui Você ganhou um chocolate Eu ganhei um moranguete Que legal Isso aqui lembra em pontos seguintes Mas é gostoso vai Detalhe Foca aqui Detalhe que não é nem um moranguete grande A pessoa é mão de vaca E botou um mini moranguete Sabe aquele moranguete que dá Você dá uma dentada Olha o tamanho desse moranguete É, mas moranguete é muito bom Ah, é gostoso né Quem aí já comeu moranguete Comenta aqui Eu quero saber hein Vamos lá gente Próxima rodada Vamos continuar aqui Porque eu tô com sorte Tô animada gente Vamos ver aqui Qual garrafinha eu vou Tá se achando né Tá se achando amiga Cheirinho de sucesso Nem falo nada Vai lá Escolhe tua garrafa aí Vai Eu vou querer Eu nem vou ver Eu vou querer o número 4 Número 4 Ops 50 centavos Tá aqui Agora eu tenho R$200,50 É que eu vou falar R$150 Mas é R$200,50 Gente vamos continuar aqui Porque ainda temos Uma, duas, três, quatro, cinco Seis garrafas né E eu vou escolher Qual cor eu não peguei Eu não peguei a azul ainda né Não Eu peguei a azul aquela hora Então eu vou pegar a número 9 Gente Que vocês acham que tem aqui Vai lá Vamos lá Vamos lá Vai Thaís Muito bonitinha hein Por favor Tem que ser uma coisa boa Por favor Por favor Bala de framboesa Que legal Bala de framboesa Detalhe Olha Eu vou até levantar aqui Pra vocês verem A pessoa colocou Uma, duas E três Ou é uma bala É uma Eu poderia colocar uma Mas eu coloquei três Mas não fica pouco né Ai que legal Eu ganhei Três balas Um moranguete Eu tinha 50 centavos Moranguete Que já se foi É É É Ela tá afrontosa hoje hein Ela tá afrontosa gente Debochada ela Debochada Ela é bem Eu vou pegar a Pink então Porque aquela hora a mami se pegou né Então Ela fala De repente né Melhor pra mim do que pra você Vai comer com a minha blusa né Bebe Notou o grito aqui né É Vamos lá então Gente Número 6 Eu gosto do número 6 Vai lá E aí Tcharam Yes Ela fala De repente né Melhor pra mim do que pra você Melhor pra mim do que pra você Eu não acredito nisso Eu não sabia Nossa Eu tô com muita sorte Pelo amor de Deus Nossa Obrigada 50 E 6 Yey gente Estou com 300 reais agora Olha Eu vou falar uma coisa pra você Não gostei Que era revanche Já podem comentar Gostei muito Muito desse desafio Já podem comentar coisas que vocês querem para um próximo né Pois é Garrafa misteriosa E detalhe Deve ter coisas ruins Tipo comer uma cebola Sim Porque olha só Peça uma pessoa ganhando 50 reais E a outra comendo uma cebola Seria muito triste É Pode escolher aqui Porque agora já Não pega dinheiro aqui Vai ter isso Vai lá Vou pegar o número 2 aqui Número 4 Eu gosto de 2 Estou muito triste Muito chateada Revoltada O que que eu ganhei Ai meu Deus A pessoa tá quebrando tudo Tá E aí Você ganhou 2 Dois suspiros Não E olha o que ela escreveu Você ganhou 2 suspiros Ai é verdade Esqueci de tudo De onde tá o suspiro Eu vou lá buscar Porque eu esqueci de suspiro Gente É detalhe né Detalhe Quando é eu Gente É isso Assim é a vida Tá Você que tá me assistindo Nesse exato momento Você tá vendo como que é as coisas Né É de uma delicadeza Da pessoa Que ela não traz nem Um pratinho bonitinho Só um pacote E ainda Que eu ganhei Então eu ganhei A quantidade Aí você ganhou um pacote Aí só falta ela pegar Mandar pegar essa faísca Aqui né Nossa Quebrada ainda Olha que isso Nossa Muito azarada Gente É quebrada Gente Muito azarada Ó Vamos lá gente Próxima Todada Eu ainda tô com suspiro Aqui Vai lá Tá comendo suspiro Então gente Eu acho que eu vou pegar A transparente Porque a mamis A mamis pegou uma Transparente né Nem lembro o que eu ganhei Eu vou sacudir aqui Pra dar uma sorte Vai queira Mas essa sorte Já ganhou todo o dinheiro Vamos lá gente Só falta ela tirar Pega o 50 centavos Do seu parceiro Eu fico limpa Só falta Pega o 50 centavos E pega a balinha De meu lado Nossa Ele fica sem nada Já pensa que triste isso Pegue tudo do seu parceiro Olha assim É legal pro próximo Rouba tudo né Rouba tudo Hummm Ideias Ideias Vai lá E uma colher de Nutella Nossa Vamos encerrar o vídeo Muito obrigada Pela sua companhia Mas Então vamos lá né gente Uma colher de Nutella Pra adoçar a vida Estou impressionada Porque esse desafio A Thalita teve 100% da sorte A sorte reinou na vida dela A lula brilhou em mim Olha também a colher que ela pega né Ué Tu falou que eu posso pegar Uma colher de Nutella Não uma colher minúscula Enquanto você vai deliciando a sua Nutella Eu vou escolher entre essas duas Olha tem a número 1 e a número 10 Eu não peguei nenhuma verde né Então eu acho que eu vou pegar a verde Ai meu Deus Estou até com medo Porque eu estou tão azarada gente Do céu Tão azarada Nossa está até apertado o negócio aqui Vai Ah não Ó Ou ela colocou Ups Ou Yey E olha o que temos aqui Ups O que está linda É pra encerrar Só tinha isso aqui ó E olha só o que que é isso Cabeça de abóbora Tchau Thalita Essa é tua Vamos lá gente Pra quem é novo no canal E não sabe gente Eu tenho muita Mas muita dificuldade De comer coisas ácidas Ela tem sensibilidade É Então tipo assim Eu faço muita careta Não é frescura Sabe Que bom que vocês adoram plutonita E se divertem comendo Mas eu gente Sério Não dá Eu gosto do chiclete Mas o ácido não Ó gente Vou abrir aqui a última cartinha Secreta Misteriosa Passe para o seu amigo Uma colher de leite ninho Yey Ela está chorando gente A emoção de tanta sorte Que ela teve nesse desafio Ai me dar uma colher Agora vai me dar uma pasta Não me evocam Pera aí Deixa eu tirar o meu dinheirinho Daqui de cima né Aqui está a mamis Leite ninho Delicice Uma colher Nada mais Nada menos Nossa Mas como é que é Tem que comer junto Não Você tira o pulzonita né Que daí não rola né gente Ai é muito ácido gente Olha eu não sei o que vai dar o resultado Porque ainda tem ácido na minha boca Mas vai lá Ah letininha é gostoso Não tem nem como se recalmar O problema é que gruda no sal da boca Salva o queijo né Só um pouquinho né gente Que gruda no sal da boca Mas está tudo salva o queijo Deixa eu ver Tô gravando Gente agora sim consegui engolir toda né Aquele leite em pó E o resultado é o que Tadam Vamos lá gente Eu não tenho nem coragem de falar Por que 50 100 150 200 250 300 300 reais E 50 centavos Yeah E uma colher de Nutella Gente eu só ganhei com as que eu gosto aqui É verdade Só ganhei com as que eu gosto Eu ganhei Nutella que eu gosto Ganhei dinheiro Que eu gosto muito Nem não gostei gente Eu já quero um arrebante E vocês vão me ajudar Porque veja bem Eu ganhei 3 balas de framboesa 50 centavos 1 platonita 1 colher de Leite ninho Leite ninho E o moranguete Que você já comeu E o moranguete que eu já comi E o suspiro que eu já comi Acabou a graça Ah gente Eu já consegui 50 anos Você compra um chiclete É Tá bom Mas você compra o chiclete Acaba também Então já vamos curtir muito Se vocês querem a revanche E também comentem Coisas ruins Que essas garrafinhas Tem que ter né Exatamente Comentem aqui Se vocês querem O rouba do parceiro Porque daí No caso se a mami Tirasse o rouba do parceiro Ela pegaria todo esse dinheiro meu Rouba tudo Limpa tudo Sim Limpa tudo Então já curte bastante E aí Se você é novo no canal Não deixa de se inscrever aqui Isso E se você ficou até um minutinho Aqui final comigo Sofreu Parceiro Desejando sorte pra mim Vou te dar uma balinha No final do vídeo Pra saber quem são Os parceiras ninjas Desse vídeo Que rouba os tambores Parabéns Parabéns Tchau!